Obrigada, obrigada a todas e a todos, obrigada por tornarem esta incrível, tão mais quentinha do que está lá fora, está uma sala belíssima, agradeço a todas e a todos, Fernando é sempre bem-vindo à Almada e a esta nossa incrível, a Benjamim, podes dizer ao Úria que não desistimos dele, eu não desisto, tu também não desistes, camaradas, gostava de vos falar sobre ilusionismo, ilusionismo é um engano, é uma forma de engano, é um engano em que o artista manipula a atenção da audiência e manipula a atenção da audiência utilizando dois métodos possíveis, induzindo o público a desviar o olhar daquilo que está de facto a acontecer, desviando o olhar para outra coisa que não tem importância, ou levando o público a crer que há um determinado fator que tem muito mais influência e muito mais importância na realização de um ato do que aquela que de facto tem. E tal como um espetáculo de ilusionismo, nesta campanha eleitoral há dois fenómenos que estão a ser manobrados como truques, um deles é a cenarização, criou-se até um verbo que se vai repetindo, a cenarização, cenarizar, o ato de criar cenários, criar cenários e obrigar toda a gente a pronunciar-se sobre eles. O que é que acontece se o PS ganhar, o que é que faremos se o PS perder, o que é que fazemos se o Cavaco voltar, o que é que fazemos se formos invadidos por zombies, são cenários atrás de cenários, não interessa quão plausíveis é que eles são, não interessa a probabilidade de eles acontecerem, o que importa é que esses cenários nos mantenham entretidos, entretidos em arranjos e combinações, verdadeiras charadas atrás das quais PS e PSD escondem verdadeiros truques de ilusionismo, atrás dos quais PS e PSD escondem os debates que verdadeiramente contam, escondem aquilo que está mesmo a acontecer, o facto de não terem proposta para a carize da habitação, de não se distinguirem particularmente nas respostas para o SNS ou de ambos terem falhado na resposta à escola pública. O outro método, o outro truque de ilusionismo são as sondagens, a sequência vertiginosa de sondagens, algumas até manipuladas, para nos convencer de que estamos sempre, sempre à beira de um qualquer abismo, de um empate, de uma catástrofe, o que quer que seja que nos leve a crer que uma qualquer previsão tem muito, muito mais influência no resultado eleitoral do que o próprio resultado eleitoral, ou pior, para nos convencer de que o voto não é uma escolha política exercida em liberdade, mas uma mera jogada tática que faz de nós peões num tabuleiro que já foi disposto, sabe-se lá, por quem, por um qualquer ilusionista. Contra este artificialismo televisivo proponho um elogio à militância. A todos vós, homens e mulheres que sabem qual é o preço deste chão, não em preços especulativos, mas em luta, em sangue, suor e lágrimas. Todos os que cá estão e todos os que não estando nunca vão desaparecer, como o Fernando Cruz, o nosso camarada, a quem hoje presta homenagem. Obrigada, Filipe, por teres vindo. Contra uma certa hipocrisia da política de entretenimento, elogio os que saem de casa todos os dias desde de janeiro para fazer campanha com o Bloco, elogio e dou as boas-vindas aos mais de 300 novos militantes que aderiram ao Bloco de Esquerda nas últimas duas semanas. Todos esses militantes novos e velhos que testemunham a simpatia de que falava o Bernardino, que testemunham não a preocupação com as téreis aritméticas eleitoralistas, mas uma legítima desilusão com o Partido Socialista e com a sua maioria absoluta e um genuíno desejo de mudança. O Bloco de Esquerda responde a essa sede de mudança. Em nome do que nunca foi feito, é certo, tenho certeza que a Mariana vos falará sobre isso, mas também em nome daquilo por que tanto lutámos e que agora querem devagarinho varrer para debaixo do tapete. O Bloco de Esquerda responde por milhares e milhares de mulheres – e algumas estão aqui hoje – que deram anos da sua vida a lutar pelo direito ao aborto, pelo direito à saúde, pelo direito a decidir, pelo fim… Mulheres que lutaram pelo fim da perseguição social e judicial, dos interrogatórios e exames ginecológicos forçados, dos processos criminais, de condenações, de abortos clandestinos em vão de escada, de viagens ao estrangeiro e mortos por abortos inseguros. Não esquecemos que até 2008 o aborto clandestino era a terceira maior causa de morte das mulheres em Portugal. Querem falar sobre a insegurança? Falem sobre a insegurança que as mulheres vivem todos os dias às mãos da violência de género. Essa é a insegurança que se vive em Portugal e a maior insegurança de todas é a desigualdade de género. E é por isso que nós não aceitamos que uma mulher que queira abortar seja obrigada a esperar semanas e a viajar centenas de quilómetros, desprezada, recriminada, exposta publicamente. Não aceitamos que o SNS não tenha uma rede de referenciação de IVG e que as mulheres sejam submetidas a labirintos burocráticos, até que numa qualquer linha telefónica, ou no fim de uma qualquer linha telefónica, alguém atenda e a mande para o privado. Sabe-se lá quantas mulheres não foram forçadas a gravidez não desejadas ou à clandestinidade, porque entre a falta de resposta às demoras, o jogo do empurra e o labirinto burocrático, passaram-se as tão curtas dez semanas. Tudo para exercer um direito que é seu, que a lei diz que é seu e um direito que todas nós conquistámos. Quando as notícias de como o SNS estava a dar resposta às mulheres que procuravam IVG saíram no diário de notícias, lembro-me de uma citação, uma mulher que dizia que andámos a fazer campanha pelo direito à IVG durante 16 anos, há 16 anos, com as filhas bebés ao colo também por elas e agora são enxovalhadas desta maneira. Isto não pode acontecer. Quando dizemos que é preciso coragem para enfrentar as condições do nosso empobrecimento, também é disso que estamos a falar. Do empobrecimento civilizacional, ético e democrático, de um Serviço Nacional de Saúde que não garante uma das maiores conquistas de igualdade de género neste país. É por isso que eu quero que tenham atenção àquilo que eu gostava de vos dizer. Tenho ouvido Pedro Nuno Santos a dizer que tem orgulho na governação dos últimos anos. E é daqui da Almada que lhe quero dizer, em nome de todas as mulheres que lutaram pelo direito ao aborto legal e seguro, que está enganado. Daqui quero repetir o que Catarina Martins e Isabel Pires denunciaram vezes sem conta no Parlamento em confronto com Manel Pizarro. Que o Serviço Nacional de Saúde tem falhado às mulheres deste país e que essa irresponsabilidade tem de acabar. Nós, mulheres deste país, somos credoras do progresso que conquistámos em todas as lutas pela igualdade e contra a violência de género. E não tenham dúvidas de que vamos cobrar aquilo que nos é devido. Nós não pusemos o barco ao mar para ficar pelo caminho. Mas também sabemos que, para mudar, não é preciso fazer um pacto com o diabo. Tal como no mito Fausto vendeu a alma ao diabo em troca de conhecimento, há agora quem queira vendê-la em troca do nosso esquecimento. Mas eu não esqueço, e as mulheres do meu país não esquecem, quem impôs reverações à lei do aborto assim que pôde, quem utilizou a sua maioria absoluta para penalizar as mulheres que pretendiam aceder ao aborto, quem quis que fossem aconselhadas por profissionais objetores de consciência, quem obrigou as mulheres a estatutos de menoridade na sua decisão, quem, por fim, impôs disciplina de voto à sua bancada contra o direito das mulheres, quando uma maioria da esquerda quis retomar o direito das mulheres ao aborto em pleno. E essa pessoa tem um nome, Luís Montenegro. Luís Montenegro esteve contra o direito ao aborto sempre que pôde no Parlamento. E é por isso, camaradas, contra o esquecimento, nesta campanha não deixaremos de afirmar que estão em causa os direitos das mulheres. Contra todos os conservadorismos que nos querem atirar para o passado, hoje quero prestar homenagem à militância. Hoje quero prestar homenagem às mulheres e homens que lutaram por todas nós. E quero prestar-lhes a homenagem, prestando homenagem a uma em especial, que fez a campanha do aborto no Distrito de Setúbal e que agora nos dá a honra de ser a nossa mandatária. Mariana Iveca foi por ela também que o nosso Distrito contribuiu para essa grande vitória do SIM no referendo do aborto. E nunca, nunca lhe estaremos suficientemente agradecidos pelo património de força, de determinação, de vigor que deixou neste Distrito e que agora só nos cabe a todas e a todos, candidatas e candidatos, a tentar, no mínimo, tentar chegar-lhe aos calcanhares. Obrigada, Mariana. Camaradas, termino. A todas as mulheres deste país deixo uma garantia. No dia 10 de março, toda a força do bloco será feminista. Toda a força do bloco levará mais longe os direitos que conquistámos. E deixo um apelo a que, no próximo dia 8 de março, enchamos as ruas na manifestação do Dia das Mulheres. Que façamos uma manifestação histórica. E que, no dia 8 de março, possamos sair todas à rua para gritar, para que todas nos ouçam que, no dia 10 de março, votamos como mulheres. No dia 10 de março, votamos como mulheres. Votamos no Bloco de Esquerda. Votamos no Bloco de Esquerda.